Olá, bem-vindos a mais um vídeo diretamente de Paris. Eu gosto muito de uma frase do psicanalista Carl Jung, que ele diz o seguinte Domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é disso que tem faltado no universo terapêutico. Olha só, eu percebi que ao longo da minha jornada, mesmo tendo aprendido inúmeras técnicas e continuado a estudar e estudar e estudar cada vez mais, quanto mais simples eu sou com o cliente, mais resultado positivo eu consigo. Muitas vezes eu sou simples até demais, mas a conexão é tão grande, o rapor é tão grande, a empatia é tão poderosa que literalmente qualquer técnica que você utiliza vai trazer um bom resultado para a pessoa. O que faz mudança em uma terapia se chama acolhimento. Se o seu cliente percebe em você uma intenção de acolhimento, uma intenção de tratamento para com ele, você não precisa de fazer técnicas mirabolantes e complexas, até porque ele nem sabe o que você vai usar. Então qualquer coisa que você usar com segurança, independente da metáfora, da sugestão que você fizer, se houver esse vínculo, essa é a empatia, a possibilidade do tratamento ser bem sucedido é gigantesca. Muitos terapeutas querem se fazer muito formal e tratar o cliente com certo afastamento, ou então sem paciência, ó, seu tempo está acabando, sim, pois não, o que eu posso te ajudar? E aquela secura muitas vezes faz com que o rapor seja quebrado. Então é isso, estude cada vez mais e mais, porque a técnica é muito importante. Mas se você tem uma intenção de tratamento, se você acolhe o seu cliente, a técnica pode ficar desse tamanho. Porque realmente o que trata as pessoas é o amor, o amor é o que trata. As técnicas são máscaras, são formas de transmitir esse sentimento tão poderoso de tratamento. Então utilize do seu poder de rapor, de acolhimento e queira muito tratar o seu cliente. Porque se você quiser muito tratar ele, ele vai perceber essa empatia e ele vai se sentir acolhido. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Clique em gostei, compartilhe com seus amigos e até a próxima!